Nos próximos 10 anos, a expectativa é de que surjam 30 novas profissões no setor industrial. Por isso a importância de investir em cursos profissionalizantes. É uma boa opção para quem quer sair do ensino médio com emprego garantido. O Alex trabalha como gráfico. Nos últimos anos, viu as oportunidades profissionais praticamente desaparecerem. Aí decidiu inovar. Nunca vai acabar as máquinas, no caso, né? Então a gente busca eletromecânica porque sempre vai haver trabalho, né? E parece que o Alex está no caminho certo. O profissional hoje que não tem o ensino médio, basicamente 80% das empresas não o contratam. Se ele já tiver o ensino médio e um curso técnico, praticamente todas as empresas vão abrir as portas. Levando isso em consideração, o Senai de Santa Catarina fez um estudo para saber como os avanços da tecnologia e as novas visões de mundo impactam no mercado de trabalho. O estudo revela o surgimento de 30 novas profissões. Isso em 8 áreas diferentes, todas dentro do setor industrial brasileiro. Num prazo de até 10 anos, ou seja, relativamente rápido. Mas para acompanhar essa mudança, a evolução precisa estar dentro da sala de aula e também fora dela. Não precisa ser uma graduação, não precisa ser uma pós. Existe muito curso online hoje de quase tudo. E as empresas hoje não estão tão preocupadas com onde você fez a sua formação, mas sim se você consegue aplicar aquele conhecimento na prática. Mas isso pode não ser o suficiente. Para essa gestora de RH, os jovens, principalmente, precisam conquistar mais do que a capacitação técnica, porque muitos encontram dificuldades de relacionamento no mundo corporativo. Recebi um feedback que eu preciso me comunicar melhor. Então, vou me colocar em situações onde eu tenho que aprender a me comunicar. Vou apresentar um trabalho, vou me dispor a ser uma pessoa que fala mais na equipe para desenvolver. O Rafael decidiu fazer exatamente isso. Aliar a capacitação técnica do curso de manutenção de aeronaves na modalidade aviônicos, com a troca de experiência e comunicação com outros profissionais da área. No ano passado, ele participou de uma competição internacional. Nós chegamos no ambiente de competição em Abu Dhabi como duas pessoas novas. Meu treinador tem seus 25 anos, eu tenho 20 anos. Nós mostramos para eles que o Brasil está em nível elevadíssimo em técnica e manutenção de aeronaves no mundo. Ficamos entre os cinco melhores do mundo. Assim, conquistando novas experiências e também garantindo uma especialização, o mercado de trabalho deixa de ser tão difícil para quem busca uma oportunidade. É programar, é utilizar sensores, é entender de montagem de equipamentos. Isso tudo você pode aprender muito bem dentro de qualquer tipo de sistema educacional. Para qualquer área do conhecimento, é importante dizer isso. É, detalhe que tem uma conexão muito importante com o empreendedorismo, que é outra ferramenta fundamental para o nosso crescimento. É, detalhe que tem uma conexão muito importante com o empreendedorismo.